Os meus caros amigos, caranguejo câncer, como se diz no Brasil. Meus caros amigos caranguejo, para vocês estamos aqui a falar sobre o Júpiter-Neptuno, conjunção em peixes, que acontecerá nos céus no dia 12 de Abril e que calha na área que tem a ver com a vossa expansão. A sabedoria, aquilo que vocês aprendem e aquilo que vocês ensinam, mas que vos permite expandir na vida, ok? E eu quero-vos lembrar que vocês são aquele tipo de pessoa que tem uma sensibilidade enorme no que toca a esta questão da expansão do conhecimento, aquilo que eu chamo do Espírito Santo da orelha. Sabem aquela coisa que vos aparece assim ali na cabeça, que vocês não sabem muito bem de onde é que veio, mas que faz todo sentido? Às vezes quando vocês estão a falar com alguém e dizem aquelas coisas extraordinárias e a pessoa fica a olhar para vocês e diz, ai não sabia que sabias tanto acerca deste assunto, não é? E vocês, pois, nem eu, ok? Então é importante vocês perceberem que esta questão do Espírito Santo da orelha, da informação que aparece lá na cabeça, pode estar ainda mais forte agora aqui neste 12 de Abril, exatamente porque este Júpiter-Neptuno vão estar a empolar toda esta situação, ok? Então isto pode ser um autêntico, olha, cascata de informação. Estás a ver? Aquela coisa de tu acordas à meia da noite com aquelas informações todas e não sabes muito bem o que é que has de fazer. Por isso, uma das coisas importantíssimas que deves de ter se tiveres esta oportunidade é um gravador ou o telemóvel para poderes gravar a informação que te está a chegar ou se tu quiseres escrever, tiveres tempo ou oportunidade de escrever, mas pelo menos gravar aquilo que tu estás a ouvir. Porque podem-te ver informações que podem ser extremamente importantes, não só para ti, mas para as pessoas que estão à tua volta e que podem ser extremamente interessantes para ti e para o teu crescimento futuro, ok? Se tu estás a pensar, por exemplo, em transmitir algum género de informação ao mundo, escrever um livro, criar um blog, criar um curso, ok? Alguma coisa que tu queiras mostrar ao mundo a tua sabedoria, esta data é muito importante, é muito boa porque vai-te trazer aqui insights para tu saberes o que é que tu queres transmitir ao mundo. Não é a melhor data para tu pôres em prática porque podes estar um bocadinho mais no lado lírico e não tão no lado racional, ou seja, a informação chega, mas de forma a que tu consigas digeri-la, prepará-la e entregá-la ao público, já tinhas que estar bastante consciente disto anteriormente, ok? Por isso, convém que tu tenhas essa noção, ou seja, se ainda não te preparaste, pelo menos regista a informação para que depois, mais para a frente, possas começar a pôr em prática, mas se já tinhas esta noção e já te preparaste, nesta excelente altura, para poderes também lançar para o mundo, ok? Eu vou tirar uma carta do Oráculo da Estocartumância para entendermos melhor como é que estará a tua energia agora aqui durante esta fase do 12 de Abril. E o Oráculo da Estocartumância dá-me a indicação de que os meus amigos caranguejos câncer, olha, balança, ok? Balança é uma carta bastante interessante porque me diz que uma vez que se quer de ar e não de água emocional como peixes, portanto, me diz que tu já estás com algum género de distanciamento em relação a esta situação, no entanto, quero-te lembrar que balança é na mesma uma carta que se importa muito com o outro, ok? É na mesma uma carta que é empática e tu tens esta questão da empatia, mesmo até da capacidade de canalização da informação para depois transmissão ao mundo, ok? Só que o balança tem uma questão que é, fica muito dependente dos outros, ok? E isto pode significar uma dependência em relação a um relacionamento que pode ser amoroso ou pode ser de trabalho, de amizade, familiar, enfim, mas é uma pessoa que é importante e especial para ti e que pode de alguma forma interferir na tua vida. E não quer dizer que seja mau, repara, porque isto até pode significar uma parceria, alguém que te ajuda para tu conseguir chegar em frente, mas a longo prazo é muito importante que tu tenhas cuidado e sejas mais independente. Não fiques à espera de ninguém para mostrares ao mundo a tua sabedoria ou mesmo até para aprender alguma coisa. Imagina, por exemplo, tu querias fazer um curso, estás à espera de alguém para fazer o curso, ok? E repara, se a pessoa não aparecer, vai na mesma, não fiques à espera. Esta é uma carta um bocadinho passiva, pede mais atitude, pede mais ação, pede mais independência, mais assertividade e, portanto, é importante que não esqueças para poderes então aproveitar corretamente esta energia. Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas como um último conselho em relação a esta situação e o oráculo da estocartomância dá-me indicação que, olha, é preciso agir com sensibilidade. Repara, é para manteres a tua independência realmente, para fazeres prevalecer o teu ponto de vista, mas ao mesmo tempo ser sensível, ok? Eu lembro-te que são energias, são tudo aquilo que nós estamos a falar aqui, são tudo energias com muita sensibilidade, com muita ligação com algo mais superior, ok? Algo que tenha a ver com algo mais esotérico até mesmo, ok? Por isso era importante que tu estivesses com os pés bem assentes na Terra, soubesses lidar bem com a situação de uma forma mais racional, mas ao mesmo tempo não perdesses a oportunidade de criar este contacto com algo superior, com algo divino, com algo de sensível em ti. E desenvolveres esta sensibilidade, porque como te dizia, isto tem a ver com a tua capacidade de transmissão de informação ao mundo e recepção de informação, por isso tu aproveitares agora para estreitar estas ligações, na mesma que os pés assentes na Terra, mas com uma ligação mais estreita com algo superior, com algo divino que te possa trazer a informação, pode ser extremamente útil para ti em termos futuros, porque tens mais sabedoria, portanto podes te expandir ainda mais e trazer mais vantagens para a tua vida, ok? Não esqueças que no dia 12 cá estarei eu para fazer uma live especial para falarmos sobre este Júpiter conjunção Neptuno, mas daqui até lá ainda tenho um projeto espetacular que eu vou lançar, chama-se Ascensão Astral, ok? É um projeto que te vai ajudar a poder utilizar melhor estas energias na prática, na tua vida e tu vais adorar. Por isso fica atento à tua caixa do correio porque eu vou-te fazer enviar uma mensagem com a informação para que tu possas usufruir desta espetacular oportunidade, mas também se tu ainda não fazes parte da minha lista VIP para receberes este e-mail, convém que eu faças, ok? Passas no meu site, anamacieira.com e escreves lá a lista VIP, teu e-mail, teu nome, nada de especial e passas então a receber esta informação que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, vamos lá.